O século XVI foi um período marcante na história. Foi nesta época que a Capela de Santa Luzia, na nossa capital, foi construída. Foi uma época em que grandes mentes deixaram um legado. Só para você ter uma ideia, Leonardo da Vinci pintou a obra mais famosa dele, A Monalisa. Camões, o escritor português, escreveu a obra mais importante da literatura portuguesa, Os Lusíadas. Surgiu também a cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo e Vitória, nossa capital. Outra coisa importante que aconteceu nesse período foi a construção da obra mais antiga de Vitória, que é aqui, a Capela de Santa Luzia. A gente tem aqui, antes de tudo, uma capela que foi erguida em 1537. É literalmente a capela mais antiga, ou a edificação mais antiga que a gente tem aqui na cidade de Vitória. Ela foi erguida pelo Duarte de Lemos. Esse Duarte de Lemos recebe uma propriedade que a gente chamava de Seis Marias, ainda no início do século XVI. E nessa propriedade dele, ele produzia alguma farinha de mandioca, um pouquinho de cana-de-açúcar e também construiu uma capela em homenagem à Santa Luzia. Erguida sobre uma rocha, a capela traduz um pouco da arquitetura colonial brasileira. Com paredes de pedra e caldeostras, forro e chão em madeira, sua estrutura é única. Com uma nave, um espaço retangular e o altar-mor em piso de tijolaria. O altar-mor que a gente tem aqui, ela é composta principalmente por esse retábulo. Esse retábulo, ele é feito de madeira e tem os seus detalhes talhados em dourado. Então, a gente consegue ver tanto alguns elementos que são flores quanto frutos, que dão um certo ambiente um pouco tropical, apesar da ventilação, que é muito ruim nesse espaço. Então, para solucionar o problema da ventilação e da luminosidade, foi criada, inclusive, uma janela aqui no altar-mor que dá uma certa ventilação e luminosidade nesse espaço específico e tão sagrado. No centro dele, a gente tem a imagem de Santa Luzia, Santa Luzia que é conhecida como a Santa Protetora dos Olhos, né? E os seus festejos acontecem no 13 de dezembro. Esses festejos eram compostos, eram feitos, realizados pela Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, que além de fazer os festejos de Nossa Senhora dos Remédios, também fazia de Santa Luzia em todas as redondezas aqui de Vitória. O telhado da nave é mais alto que o da capela e suas telhas são barro-canal. A coroa no fronte da capela representa a monarquia portuguesa e o crucifixo simboliza a Igreja Católica. Todos esses detalhes fizeram da capela um único monumento com características originais da arquitetura colonial brasileira no centro de Vitória. E além disso, a gente tem uma torre cineira. Essa torre cineira também é característica e ela também tem como se fosse um chantilizinho nas duas partes delas, que se chama coro-chels, né? Esses dois elementos centrais na arquitetura são muito característicos dessas edificações coloniais. Ao longo dos séculos, a capela de Santa Luzia passou por várias reformas e restaurações. A primeira foi em 1812. Foi a partir daí que as suas portas abriram-se para o povo. Mais de um século depois, as celebrações religiosas deixam de acontecer e suas portas são fechadas. No ano de 1946, ela passa a ser patrimônio histórico e cultural brasileiro. A ação do tempo não foi tão generosa com a capela de Santa Luzia. E a construção, com toda a sua riqueza de detalhes, sucumbe. Foi por isso que, em 1939, o IFAM, a época Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, abriu um processo de tombamento desse bem para reconhecê-lo enquanto patrimônio cultural brasileiro. E esse processo é concluído em 1º de agosto de 1946, quando a capela se torna um monumento nacional reconhecido pelo IFAM. Em 1947, a capela passa por obras de restauração. Durante o período de 1950 a 1970, a capela de Santa Luzia sediou o Museu de Arte Sacra do Espírito Santo. Já em 1976 e 1994, funcionou como galeria de arte e pesquisa da Universidade Federal do Estado. Hoje, são realizadas algumas poucas atividades religiosas no lugar. Há uns 5 anos atrás, a capela retornou para a Mitra Arquidocisana de Vitória e, desta forma, podemos retornar também com as atividades religiosas. Semanalmente, a capela recebe grupo de fiéis que vêm aqui participar da missa, no rito extraordinário. A missa é rezada em latim, então isso chama também a nossa atenção. É uma capela que está em pleno funcionamento. A capela de Santa Luzia tornou-se um símbolo não apenas de fé, mas também de preservação histórica. Desde a construção até os dias de hoje, desempenha um papel ativo na comunidade, preservando a rica herança cultural e arquitetônica do Brasil colonial. Legenda Adriana Zanotto